A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza a primeira entrega do lote de equipamentos para cozinhas do Ceará Sem Fome, programa permanente de combate à fome de iniciativa do Governo do Estado. A entrega dos equipamentos foi realizada nesta quarta-feira no bairro Jardim Guanabara. Esse será o primeiro de sete lotes de equipamentos que serão doados pela Alesse para estruturar 290 cozinhas comunitárias. O presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, afirmou que o momento foi de concretizar a colaboração da Alesse aos cearenses. O parlamentar informou ainda que as próximas entregas devem ser realizadas em maio. Estamos entregando esses kits, primeiro aqui para a população fortalezense, numa segunda etapa nós iremos entregar para os demais municípios do Estado do Ceará, para o mês de maio mais ou menos. E eu quero ressaltar que esse movimento foi fruto de um projeto de lei pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e aprovado em plenário em março de 2023 e agora se concretizando com essa entrega. Nas próximas semanas serão entregues utensílios e eletrodomésticos de acordo com a necessidade de cada cozinha credenciada em Fortaleza, cidade que concentra a maior parte dos beneficiários no Estado. A secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Alesse, Luísa Martins, explica como foi pensada a estratégia de distribuição. Nós temos em Fortaleza 11 lotes, nós teremos 11 eventos de entrega, porque a gente no centro de eventos assinou um termo de cooperação técnica com as unidades gerenciadoras dessas cozinhas. Então nesse momento a gente afunila, vamos dizer assim, a nossa doação, chegando de fato às cozinhas. Então aqui estão reunidas as 22 cozinhas que serão beneficiadas desse lote 1. Agora em seguida a gente entrega do lote 3. A gente fez um sorteio de uma forma bastante democrática e aí nós estamos seguindo esse sorteio na entrega. A primeira-dama da Assembleia, Cristiane Leitão, reconhece a importância da iniciativa e afirma que as cozinhas também serão beneficiadas com capacitações. A Assembleia está aí como parceira, o Comitê de Responsabilidade Social também vai trazer pequenas capacitações para essas cozinhas, falando sobre saúde preventiva, sobre a segurança em relação a incêndio dentro das cozinhas. Vamos trazer um programa de nutrição para essas cozinhas, então é o Parlamento realmente fazendo a diferença. Signatária do Pacto por um Ceará Sem Fome, a Assembleia está doando equipamentos como freezers, liquidificadores, fogões industriais, refrigeradores, frigideiras, panelas, entre outros utensílios. A doação reforça o trabalho que vem sendo realizado pelo governo do Estado por meio da atuação de 1.080 cozinhas que fornecem mais de 100 mil refeições diárias para os cearenses em situação de vulnerabilidade social. Cícera Farias é coordenadora do projeto Famílias Acolhidas pela Igreja Solidária, uma das cozinhas beneficiadas pelas doações. Faltava um bocado de coisa ainda para melhor funcionar, porque a nossa meta aqui é funcionar da melhor forma possível para dar a melhor condição de trabalho para as cozinheiras, para o projeto, e atender a população que recebe aqui as quentinhas desse projeto abençoado e maravilhoso Ceará Sem Fome. Deputado de Assis Diniz acredita que a Alessi cumpre seu papel junto à população mais vulnerável. Todo o esforço feito a partir das políticas, dos programas, principalmente aquilo que a Assembleia tem desenvolvido de parceria para fortalecer, principalmente a segurança alimentar e nutricional. Hoje nós temos o programa Ceará Sem Fome, que é uma realidade que dialoga diretamente com 100 mil famílias que diariamente têm o que comer. Então, a Assembleia cumpre seu papel, traz nesse debate uma política clara, concisa, e o que nós podemos celebrar é a cidadania e a segurança alimentar para centenas de milhares de irmãos que precisam da comida e que hoje estão nesta parceria. O deputado Agenor Neto ressalta que a entrega dos equipamentos é resultado da ação conjunta dos parlamentares. Nós da Assembleia, através do nosso presidente Evandro Leitão, desde o ano passado, que tomou essa iniciativa da mesa diretora para que nós pudéssemos proporcionar os equipamentos necessários, porque às vezes a comunidade não tem a condição de ter esse equipamento para produzir alimento para essas famílias necessitadas. E a Assembleia, através da doação de nós todos os deputados, estamos realizando esse primeiro ato importante de entrega desses kits e para nós é um prazer muito grande, porque sabemos da importância que é proporcionar condições mínimas de alimento a muitas famílias que não têm. Também participaram da entrega dos equipamentos demais parlamentares da Assembleia, representantes do Governo do Estado e membros do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome, presidido pela Primeira-Dama do Estado, Lia de Freitas.